Oi gente, eu sou a Lulamper, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos mudar um pouquinho, né? Vamos fazer essa peça. Olha que coisa maravilhosa. Eu aqui, eu vou usar ela como porta, é... objeto de costura, né? Mas isso aqui fica muito bom no quarto, no banheiro, colocando shampoo, perfumes, enfim, tem várias utilidades, tá? Olha aqui que eu coloquei dentro dela, olha, linha, ó, tudo isso aqui, que a gente tá costurando, né? A gente precisa de tudo isso, no meu caso que eu vou usar, sabe? Olha que eu coloquei aqui fora. Olha, só pra vocês verem, bastante coisa. Aqui dá pra colocar mais os alfinetes, aqui também, enfim. É uma peça super útil, tá? Olha, os moldes, essa parte aqui só são medidas, agora essas pequenininhas, tá, são moldes, né? Os moldes estão aqui na descrição do vídeo, só é clicar no link que vocês vão imprimir esses moldes. Quem não... Ah, Lu, eu não tenho computador, eu não posso imprimir, gente. Essas peças são tão pequenas que vocês visualizam no celular de vocês e com papelzinho, coloca ali e desenha. Tira o tamanho da peça, tá bom? Então, nós temos o grupo do Lampemoldes, quem tiver interesse em participar desse grupo, é se inscreva no meu canal, que esse grupo é para os inscritos no meu canal, tá? E o link também tá aqui abaixo, só é clicar no link que tá escrito assim. Link para o grupo do Lampemoldes. Clica nesse link, pede participação, que eu aprovo com muito prazer. Obrigada a todos vocês que são meus seguidores, sou muito grata, né? Sempre tô pensando em fazer o melhor pra vocês. E você que gosta do meu trabalho, gosta das minhas aulas, de tudo que eu faço, se inscreva no meu canal que ajuda bastante, tá? Me sigam no Instagram também. Obrigada a todos vocês que estão me seguindo no Instagram. E a todos vocês também que estão seguindo as minhas filhas, né? Se inscrevendo no canal dela, da Larissa Dadaré. O link delas também tá aqui abaixo, quem tiver interesse, tá? E quiser conhecer o trabalho delas também. Muito obrigada e vamos começar. Gente, eu tô usando pro corpo, parte principal e pro fundo, né? Algodão cru, o resto tudo é tricoline. Só que vocês podem usar o tricoline, o algodão cru, pode usar também o brin fino, tá? Dá muito certo. Então, vamos lá. Vocês vão precisar cortar um retângulo de 19 por 33 centímetros. Na verdade, não é um retângulo, são quatro. Dois pra parte principal e dois para o forro, tá aqui. Agora, vocês observem que ele tá com uma curvinha aqui. Vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer. E aqui em cima também. Então, vocês vão pegar... Eu já até fiz aqui, ó. Esse retângulo, com essas medidas que eu passei. Dobra ao meio, aqui. Pega a parte de cima. Mede 4 centímetros. Dessa base pra cá. Observe que eu tô com o tecido dobrado. Mede 4 centímetros. Daqui pra cá, tá? E daqui de cima, ainda onde eu medir os 4 centímetros, vocês vão descer 12 centímetros. Feito isso, vocês vão passar uma régua. Ó, o que vocês tiverem, né, assim, tá? Agora, pra cortar. Aí, vocês vão fazer isso. Porque eu vou só dar uma base pra vocês, tá? Vocês encontram o meio, tá? Esse tecido aqui tá menor. Tô só mostrando como faz. Encontra o meio. E vocês vão subir. Meio centímetro. Isso é pra ter uma base, tá? E fazer isso aqui, ó. Assim. Tá? É bem simples. Aí, só é cortar, olha. Fazendo uma curvinha. Não precisa nem medir. Quem quiser, faz uma curvinha. Só tô dando uma referência aqui, tá? Pronto. Aí, as 4 peças do corpo vai ficar assim. Olha. Com essa parte aqui de cima mais estreitinho. Aí, feito isso, vocês vão ainda, com ele dobrado, fazer uma pequena curva aqui. Essa curva, vocês vão medir aqui no meio. Ou medir ou não, vocês é que sabem. Uma curva leve. Um centímetro. Dessa base pra cá, onde tá a dobra. E vai fazer isso aqui, olha. Uma curvinha. Pronto. Tá? E corta. Tá? Pronto. Essa aqui, já é a parte do corpo, né? Que é essa aqui. São essas aqui, ó. Tá? É bem simples. A parte de baixo, tá aqui. Essa parte de baixo, vocês vão cortar um retângulo de... 24 por 12. Cortou esse retângulo? Aí, vocês vão pegar... Aqui, eu tô usando aquela tampa de Nescafé. Tá? Aí, só coloquei no retângulo e arredondei. Essa minha que eu fiz tem 8 centímetros. Tá aqui, tá? Isso. Quem não tiver e quiser fazer com outro círculo aqui, vai ter que medir pra definir o corpo, tá? Porque as medidas que eu fiz foi de acordo com... Que eu fiz para o corpo, né? Foi de acordo com essa parte que eu usei isso aqui. Essa peça. Tá? Então, alterou, não conseguiu nenhum círculo de 8 centímetros, vai ter que medir novamente, porque altera sempre um pouco, tá? Então, eu tô... Olha, eu cortei duas peças dessa, coloquei a manta R1 no meio e passei um zigue-zague em toda a volta. Essas aqui, a principal, as duas, eu estruturei já com a manta R1. Tá? Fiz um... Bem básico aí, um cute, tá bom? Para o bolso, vocês vão cortar quatro peças. Uma... Duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Quatro peças de... Vinte... Por quinze centímetros. Quatro. Deixa eu tirar daqui. Agora, nós vamos... Para essas peças pequenas. Essas aqui, que eu fiz, não tem molde, tá? Do jeito que eu fiz aí, porque não tem muita coisa pra mostrar. Agora, essas pequenininhas aqui, eu vou... O molde já está disponível, tá? Aqui na descrição do vídeo, só é link para os moldes. Só é clicar que vocês vão ter acesso pra imprimir em tamanho real. Essas pecinhas aqui, que são mais difíceis, né? Então, vão pegar a pecinha, vocês vão colocar... Assim. Opa. Aqui, gente, olha. Vai estar escrito aqui, baixo. É a parte de baixo que vai ficar do bico, tá? E aqui vai estar a abertura. Observe. Vocês vão riscar... Costurar... Tá? Riscar e deixar um espaçozinho pra costura, uma folguinha. E aqui, onde é a abertura, corta do mesmo tamanho. Olha como é que tá aí o molde. Tá assim, ó. Tá? Isso vocês vão fazer em todas essas peças. Tá aqui, ó. Risca, corta. A única parte que vocês vão... Cortar do mesmo tamanho é aqui, é onde é a abertura. Tá? Que vai estar escrito no molde, abertura. Esse aqui é o gogó, mesma coisa. Tá? Não tem erro, tá? Eu tô usando opcional. Eu vou usar isso aqui pra fazer um detalhe, tá? É uma fita decorativa. Vocês podem usar viés, vocês podem usar cianinha, ou não podem usar nada, que vai ficar bonito do mesmo jeito, tá? Vamos precisar também de viés, que é pro acabamento da parte de baixo. Esse aqui que eu vou usar, ele tem três centímetros e meio de largura. Ok? Gente, agora vamos lá. Aqui eu já mostrei, olha aqui. Eu risquei e costurei já, né? Cortei. Onde tem essas curvinhas eu dei um piquezinho, tá? Nós vamos precisar também de enchimento, tá? Eu vou desvirar essas pecinhas e encher, tá? Que é o gogó, o bico, a crista e o rabo. Olha, esse enchimento é aquela manta acrílica, né? Siliconizada. Se você tiver um travesseiro que não tá usando, uma almofada, usa. Dá pra usar, tá? Você vai fazer pra você, né? Agora, se você for fazer pra vender, aí você tem que comprar, né? Realmente, uma coisa que não seja usada, tá? Eu vou fazer assim. Isso aqui são a parte do bolso, né? As laterais. Eu vou colocar direito com direito. Vou deixar uma abertura aqui embaixo de quatro centímetros. E vou fazer isso. Começar com retrocesso e terminar com retrocesso. Nas duas... Aqui, olha. Vou desvirar, tá? E vou passar a ferro. Quando eu desviro, eu corto sempre essas pontinhas. Vou fazer isso nas duas peças. Essa aqui, o forro, eu vou logo fazer isso, olha. São duas peças, vou colocar direito com direito. Deixa eu colocar assim, pra vocês verem melhor. Olha, eu vou colocar direito com direito. E vou... Costurar... As laterais. Pezinho de máquina. Ok? Gente, atenção pro detalhe aqui. Olha no corpo da bolsa, o que eu fiz. Isso aqui é o bolso, né? Que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Eu coloquei... Esse detalhe com a fita aqui em cima. Isso é opcional. Tá? Já expliquei, né? Encontrei o meio da peça. Fiz isso nas duas. Encontrei o meio. Olha. Marquei, encontrei o meio do bolso também e posicionei aqui. Deixei um centímetro. Olha, dessa base pra cá, que é pra costura. Deixei um centímetro. Tá? Não pode deixar menos de um centímetro. Vai ser um. Tá? Pode ser um pouquinho mais, mas menos não. E posicionei. Fiz isso nas duas peças. Essa aqui eu já costurei as laterais, que eu falei pra vocês. Aqui. Tá? Pronto. Essa parte aqui. Já coloquei o enchimento. Olha, e fiz assim. Tá? Agora, nós vamos fazer isso. Vamos pegar uma peça dessa. Fazer isso aqui. Vamos posicionar... Essa pecinha aqui, que é o rabo. Olha. Tá? Eu vou colocar aqui. Já falar pra vocês quanto medir aqui. Olha. Dois centímetros. Dessa base pra cá. Aí, posiciona. Tá? Coloca a rente. E vai ficar assim depois. A parte da frente. Nós vamos posicionar... Olha, bem aqui pertinho. Deixa eu medir daqui pra vocês ficarem melhor pra vocês. Pera aí. Deixa eu fazer assim. E esse vai... Assim. Fica dessa forma. Então, vocês vão medir daqui de baixo pra cá, pra começar a posicionar, oito centímetros. Daqui, olha. Daqui de baixo pra cá, oito centímetros. Aí, vocês vão... Que é assim. Oito. Posicionar o gogó. Ele fica assim, né? Então, você posiciona bem na marcação aqui e coloca... Dá espaço de um centímetro. Aqui. Entre o gogó e o bico. Um espaço aqui, tá? Olha. Deixa eu mostrar aqui. Coloquei o gogó e entre... E esse espaço aqui é de um centímetro, quando eu coloquei o bico. Tá? Depois é que nós vamos posicionar aqui a crista. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vai juntar isso aqui, direito com direito. Tá? E passar um pezinho de máquina que já vai prendendo essa peça. Eu vou fazer isso, tá, gente? Porque é tão simples, né? Depois a gente faz a outra parte. Vou passar o pezinho de máquina aqui. E outro... Do outro lado. Ok? Gente, ficou assim. Eu já posicionei a crista. Eu fiz assim, olha. Daqui dessa costurinha, aonde eu fiz nessa lateral pra cá... Eu medi um centímetro e meio. Tá aqui. E posicionei daqui pra cá essa crista. Tá? Agora nós vamos fazer isso. Observe como ficou. Nós vamos fazer isso aqui agora. Vamos pegar... Essa parte do forro. Colocar desse... Do jeito que tá aqui. Dentro o forro. Tá do lado avesso. Olha, tá aqui as costuras, tá? Tá do avesso. Aí eu tô colocando aqui. E vou colocar assim. Costurinha com costurinha. Tá do avesso. Tô colocando uma costura pro lado e a outra pro outro. Que vai ficar melhor. Vou posicionar aqui. E vou... Colocar... O alfinete. Vou posicionar também do outro lado. Essa aqui eu coloquei a costurinha pra esse lado. Então, desse aqui eu tenho que colocar pra esse também. Olha, fica assim. Costurinha com costurinha. Aí nós vamos passar uma costura, o pezinho de máquina, em toda a volta. Aqui. Vamos lá? Vamos começar com retrocesso e terminar com retrocesso, o pezinho de máquina, em toda a volta. Então, ficou assim. Agora vamos fazer isso, olha. Pegar esse forro. E colocar pra dentro. Ficar assim. Agora, nós vamos fazer isso. Eu vou fazer, tá? Porque é tão simples que eu vou passar uma costura em toda a volta aqui. Vou passar um pezinho de máquina em toda essa volta. Observe que isso aqui ainda tá solto, né? Toda essa parte aqui, tá? Em cima. Passar um pezinho de máquina. E vou juntar aqui também, costurinha com costurinha, de acordo com o que eu fiz aqui. Olha. O forro... Com a parte principal. Vou passar uma costura de alinhavo mesmo, pra prender essas duas peças, tá? Vocês podem até fazer antes. Prender aqui embaixo e depois passar o pezinho de máquina aqui em cima. Então, eu vou fazer isso, tá? É bem simples. Gente, olha como ficou. Assim. Deixa eu mostrar aqui dentro. Acabamento. Passei a costurinha aqui, prendendo, né? As duas partes. Agora, nós vamos fazer isso. Eu já encontrei o meio. Aqui a gente sabe que já tem as costurinhas aqui, né? Fiz assim, encontrei o meio aqui e aqui, tá? Aqui a mesma coisa nessa parte aqui do fundo, olha. Encontrei o meio, dobrei assim, encontrei o meio e dobrei aqui também, encontrei o meio e marquei. Agora, nós vamos fazer isso. Essa parte aqui é a parte de dentro do direito, eu vou colocar direito com direito. Pegar aqui, olha, a marcação com essa parte da costura e vou colocar aqui. Pegar a outra parte do meio, posicionar aqui, meio com meio. Ficou assim. Agora, eu vou passar uma costura aqui toda a volta. Vou passar uma costura menos de um pezinho de máquina, tá? Porque depois eu ainda tenho o viés, ok? Você vai passar costura em toda a volta, olha, o tamanho fica certinho. Olha, eu vou mostrar pra vocês, nós vamos fazer a posição que eu coloco pra costurar esse fundo. Olha como é que eu coloco, tá? E aqui tá o fundo. Aí, a gente começa com um pezinho de máquina, com menos de um pezinho de máquina, como eu falei, né? Vamos arrumando direitinho. Quem não tiver habilidade, coloque, faça um alinhavo, coloque o alfinete. E aí, a gente começa com um pezinho de máquina. Então, gente, ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Gente, veja que peça linda. Olha por que que deixa um centímetro aqui, por causa da costura, né? Olha que peça linda que fica. Agora, aqui, claro que isso não vai ficar assim aberto, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou concluir isso aqui por dentro com o viés. Eu vou colocar um viés vermelho, tá? No meu canal, eu tenho várias peças ensinando, mostrando como eu coloco o viés, tá bom? Então, colocou o viés, aí vai fazer isso. Olha, juntar... Essa parte aqui... Passar uma costura por cima... Aqui, olha. E aqui. Assim, ó. Vai passar uma costura aqui por cima. Essa costurinha rente. Nós passamos o pezinho de máquina e aqui nós vamos passar uma costurinha rente até... Nessa partezinha aqui da crista. Quem não tiver que a máquina foi mais fraquinha, faz um acabamentozinho aqui, um pontinho invisível daqui pra cá, só pra prender essa parte, tá? Que aí vai ficar dessa forma. Ó, vai ficar assim. Tá? Só ia prender aqui. Eu vou fazer isso e vou colocar o viés e a peça já vai estar concluída, ok? Ah, um detalhe. Eu vou colocar o olhinho, tá? Eu vou colocar aqui, dos dois lados, um botãozinho de pressão. Quem não tiver aquele botão Rita, coloca um botãozinho, tá? Ok? Então, gente. Peça concluída. Coloquei o viés vermelhinho, porque fica mais bonitinho, né? E agora deixa eu virar aqui pra esse lado. Olha, falta só passar bem a ferro. Olha que peça linda. Aqui eu passei a costurinha, coloquei o olhinho. Olha que peça linda. Aqui, né, vocês colocam tudo de costura. Eu coloco bastante coisa, que eu tenho aquela galinha, né? Coloco tudo isso, olha, dentro. Aqui, aqui, você pode colocar linha, bastante coisa de costura, tá? É pra organizar as coisas, né? É um organizador, né? E pode também usar pra outras coisas, né? Até pra deixar no banheiro, no local direitinho, colocar aqui os shampoos, né? Organizar, colocar toalha, né? No banheiro. Aqui, aquelas toalhas que fosse tipo, faz aquele enroladinho, né? Das toalhas. E fica muito bonita. Olha aí. Deixa eu, agora, medir. Olha, a altura ficou 16, aqui embaixo. Ficou 10,5, tá? Aqui, daqui pra cá, aqui em cima. Ficou 25, 26, tá? Não, deixa eu pôr-te mais aqui, ó. Bem nessa costurinha aqui, ficou 25. Tá? Então, olha aqui embaixo, já ficou 29. Então, a peça tá pronta, né? Atendendo aí aos pedidos, né? Também de fazer alguma coisa pra organizar. Coisa mais linda, né? Inclusive, eu vou usar também. Então, obrigada pelo carinho de vocês. Deixem seus comentários, o que é que vocês acharam dessa peça, tá? Um grande beijo e se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.